Oi galera do Youtube, seja muito bem vindo ao nosso canal JL Cisterna Onde a gente mostra o nosso trabalho dia a dia No vídeo anterior, ontem eu mostrei que a gente começou a aprofundar uma cisterna de 28 metros de profundidade Que secou O nível da água estava até aqui Olha o sinal onde estava E calçada de manilha até ali A água estava até aqui E secou essa água E deu uma mina muito grande aqui Mas veio secar devido a as fortes secas que está tendo aqui na região Tem quase 5 meses que não chove aqui Aí ó, tem que cavar e descer na manilha junto Porque aqui é mole Na época que eu cavei aqui Estava começando a soltar os barrancos que é muito mole Que também estava nascendo água né Então devido o material ser muito mole Estava soltando o barranco Então eu tive que calçar Mas esperou eu terminar de cavar Eu cavei Estava soltando uns pedacinhos bem pequenos Sem que eu terminei de cavar Eu coloquei as manilhas Descei as manilhas aqui Agora Vou explicar para vocês Aqui mais ou menos aqui ó 35 centímetros mais ou menos Que eu cavei aqui E eu comecei a cavar aqui rente E aqui eu abri um pouco Abri para fora Porque a manilha aqui Dá 1,10 de diâmetro por fora E 1 metro de diâmetro por dentro aqui ó Então Aqui eu cavei rente Que não tem como cavar né Com a alavanca Mais para dentro E aqui eu abri um pouco ó Veja como ficou Aqui embaixo Dá 1,10 Dá certinho dela descer Então não tinha como eu cavar para o lado Com a alavanca grande Então eu vou cavar com a alavanquinha Aqui ó Que eu fiz Fiz de mola de caminhão também Para executar esse tipo de trabalho O cabo curto Agora eu vou cavando aqui em volta Aqui ó Vou tirando aqui Começo aqui de baixo Não tiro tudo de uma vez Começo aqui Vou dando a volta Vou dando a volta A hora que eu fechar aqui Eu começo aqui Vou dando a volta Dando a volta Até fechar Aí assim que fechou Se a manilha não descer Eu venho aqui ó Aqui força para cima Para baixo Aí elas vão descer Vou colocar o telefone aqui Ver se dá para filmar para vocês O exato momento Que a manilha vai descer Mas tem que tomar bastante cuidado Não pode deixar a ferramenta Aqui embaixo Para atrapalhar a gente Tem que ficar bem no meio Da cisterna Para se a manilha descer Não prensar um membro Da gente Para não ter perigo É Eu postei um vídeo lá ontem No TikTok né E teve um comentário lá O seguinte Falando que É muito perigoso Descer as manilhas Cavando junto Porque se uma manilha dessa Virar Fazer tipo um anel Pegar e virar Que Esmaga a pessoa Aqui embaixo né Mas lembrando Não tem como ela virar Porque é muito justo aqui ó Se aqui o diâmetro Fosse bem maior Talvez Ela virava Mas mesmo assim Seria difícil Porque o diâmetro aqui É a conta da manilha descer Ela desce Prensada Como que ela vai virar Não tem como Não existe Então eu já calo Bem pouquinho Para descer de pouco em pouco Para não descer Uma parte mais do que a outra Se acontecer de descer Uma parte mais do que a outra Não tem Folga o suficiente Para ela chegar A virar E me esmagar Vocês estão entendendo aí né Então eu cavo De pouco em pouco Ela vai descendo De pouco em pouco Mesmo que ela quiser virar Não tem como Porque aqui o Raio Aqui o diâmetro O tamanho Que a gente cava aqui É bem pouco Não tem como Ela virar Nem que ela quiser Então aqui Ela já desce prensada Então esse perigo Não ocorre não Tem um detalhe galera É Aonde está esbarrancando Dos lados Aqui não está esbarrancando Eu coloquei a manilha Só para evitar Futuramente Talvez Se tiver perigo Esbarrancar Elas segurarem Mas aqui não está esbarrancando não Não está caindo não Então É Quanto for um lugar Que estiver caindo Bastante Elas começam a descer Aí começa a cair De trás delas A prensa elas né Que cai daqui Cai daqui ó Prensa elas Aí elas para de descer Quando for um lugar Que for assim Que for muito molo Que estiver desabando O que é que tem que fazer Eu faço o seguinte Gente Fala piar as manilhas Eu pego uma chapinha Mais ou menos De 5 centímetros De diâmetro Aqui ó No comprimento Das manilhas Aqui como tem 6 manilhas Seria uma chapinha De 3 metros Aí vinha A chapinha furada né Vinha A chapinha vinha Da primeira Até a última Lá em cima ó E o que que eu faria Dois furos Em cada manilha Na chapinha Coloca um Uma bucha E um parafuso 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 Aí elas Praticamente Elas todas viram Uma só Porque aí fica piada Fica toda Amarrada uma na outra Então Não tem perigo De uma ficar para trás E descer só um pouco Porque se estiver desabando Sempre acontece isso Uma desce Outra fica para trás Então fazendo Espião nelas Ou elas descem todas Ou não desce nenhuma Mas porém Não vai ouvir o perigo De descer uma E ficar um pouco para trás E virar bagunça Então isso é mais uma dica Que eu dou para vocês Vou ver se eu consigo Filmar aqui para vocês O exato momento Que elas vão descer Vamos lá começar a cavar A gente fala Bloquear Bloquear de guardas manilhas 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 Olha galera viu que nem esperou Eu bloquear ela toda Nem esperou Vocês conferiram aí Ao vivo No exato momento Que aconteceu Elas nem esperaram Eu bloquear tudo Vocês viram que ela desceu assim que eu comecei a bloquear Eu tava quase fechando aqui o anel A primeira bloqueada por baixo Depois eu via vir tirando O restante Que faltava uma quantidade Mais ou menos 5 centímetros Pra acabar de tirar pra chegar nelas Pra elas descer Vocês viram que devido ao peso Seis manilhas elas pesam 170kg cada uma Devido ao peso e aqui O solo ser bem macio Elas próprias com o peso Cortou o restante e desceu sozinha Nem esperou cortar O restante Pra vocês verem que tem que ficar bem atento E não deixar nenhum membro Debaixo das manilhas Nem pé Nem mão Nem ficar encostando as costas Na manilha Porque elas descem De repente A gente nem não vê A hora que eu comecei Ver que elas começou a descer Eu parei de cavar E fiquei bem no meio Quietinho Pra elas acabarem de descer Mas ocorreu tudo bem Graças a Deus Aí como que é Vocês veem que é bem dificultoso Então a gente tem que cavar Mais ou menos 40cm Fazer esse processo Mais 40cm Fazer esse processo novamente Então não é fácil Então a gente ainda consegue Tirar um tempinho Filmar e mostrar aí pra vocês Passando essas dicas aí Que eu creio que nenhum Nenhum canal no Youtube Passa aí esse tipo de trabalho aí Com tanto detalhe Como a gente tá passando aí pra vocês Então vale a pena curtir Se inscrever aí no canal E dar uma força aí Ajudar o nosso vídeo A chegar ao máximo Pessoa possível Que é bastante conhecimento Bacana aí Beleza galera Desde já Agradeço a todos aí A gente tamo chegando A 50 mil inscritos Agradeço a Deus E vocês meus apoiadores aí Curte, compartilhe Se inscreva aí Desde já Agradeço a todos Então aqui vocês viram Como que é Que as maneiras dessas Agora continua o trabalho Cavando pra baixo Descendo Cavando pra baixo Descendo E vamos cavando Enquanto elas descer Vai em uma hora Elas param Porque vai caindo Uma terrinha atrás delas Não deixa de cair Uma terrinha atrás delas Vai em uma hora As para e trava Assim que as para e trava Vai precisar de cavar mais O que a gente faz? Cava com diâmetro menor De 90 E dessa maneira De 90 Dentro dessa aqui Então por isso Que onde tem Suspeita de solo Mola e solo Que tem perigo de desabar A gente já cava de 1 e 10 Pra fazer esse processo A gente vai cavando E calçando de 1 e 10 Como vocês viram aqui E depois A hora que elas de 1 e 10 Não descem mais A gente reduz pra 90 E dessa maneira de 90 Dentro dessas aqui Então sempre tem um recurso a mais Sempre tem um plano B Porque essas ternas A gente não pode confiar Só no plano A Sempre tem imprevisto Então acompanha o nosso trabalho E assim que A gente for descer elas novamente Que vou ver se eu consigo Pegar o exato momento pra vocês Valeu galera Vou descer elas mais um pouquinho aqui né Vamos ver se dá pra vocês verem aqui E aí galera Cavando aqui ó Aprofundando aqui Encontrei mais buraco Que aonde passava água Eu tô sentindo aqui ó O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto